Não sei, eu acho que... Eu sabia, queridão. É porque... É aquela história, eu falo isso sempre aqui. Comparar épocas no futebol é muito difícil. Mas teve alguma vez que o América ganhou um jogo de Libertadores, perdendo o 2x0 na casa do adversário, nos pênaltis, quando ele estava atrás? Em nível internacional, sim. Mas eu estou dizendo assim, é... O que valeu o título mineiro de 48, por exemplo, para o América, entendeu? Valeu mais de 3 milhões? Não, mas aí a gente não pode... Mas agora eu estou pegando no seu pé. Mas não, Simões, não tem como comparar a magnitude do jogo de ontem. Sim, mas eu também... Entendeu? Não tem como a gente comparar. O que valeu o título mineiro de 71, o primeiro do América no Mineirão, é complicado. É um momento histórico do América, até por aquilo que a gente falou no Rádio Esportes, que ele vem de uma trajetória desde 2019, quando não subiu por pouco, perdendo para o São Bento, 2020, semifinalista da Copa do Brasil, vice da Série B, 2021, oitavo colocado no Brasileirão, se manteve pela primeira vez na elite, numa competição que tinha rebaixamento, garantiu vaga em competição sul-americana pela primeira vez na história. Agora já tem, no mínimo, 10 jogos internacionais garantidos. Quer dizer, o América vive uma fase histórica. Agora, eu não consigo comparar o que esse feito de ontem significa perto do título mineiro de 48, ou do título mineiro de 71, entendeu? Mas é sem dúvida nenhuma um dos grandes momentos, uma das grandes conquistas do América nesses quase 110 anos de trajetória. Eu respeito muito a opinião do Simões, que é uma enciclopédia, mas na minha opinião foi o maior jogo do América. E se prepare, América, porque os próximos dois contra o Barcelona serão os maiores também para chegar à fase de grupos. Boa sorte para o Coelhão. Vem aí o Barcelona de Guayaquil já na semana que vem, né, Dilson? É, já semana que vem. Não saíram as datas ainda, porque tem de 8 a 10 e de 15 a 17. Primeiramente, está tudo marcado para o dia 8. Mas tem um jogo hoje à noite, Atlético Nacional de Medellín e Olímpia. Parece que a Comebol está aguardando o término desse jogo, né, para poder soltar a tabela. Acredito que saia hoje à noite ou não mais tardar amanhã cedo. E exatamente, você falou do jogo entre Atlético Nacional e Olímpia. Na ida, o Olímpia venceu por 3 a 1. Quem vencer, pega o Fluminense. Os outros confrontos já estão definidos. Estudiantes e Everton do Chile, Universidade de Quito e de Strongest e o Coelho contra o Barcelona de Guayaquil. 6 e 42. Daqui a pouco, as informações do Galo aqui na Turma do...